Fala galera do canal, bem vindo a mais um vídeo Estamos aqui no nosso Daily Vlog Filmo o dia a dia aqui no canal Perguntaram Olha o homem aí Aqui é um Daily Vlog Filmo praia, lamas Vou a oficina, filmo o valor da revisão Temos um Renegue de longitude, preto 2020, 40 mil quilômetros Deve estar 41 e pouco já Temos um S10 Tô vendo ela agora, depois de uma semana Fui pra Fortaleza Sexta Hoje é quinta Ela é uma High Country, vermelha 2017, toda no plástico Deixa eu ver se tá aberto Ela tá dando plástico pessoal Olha ali o para-sol Para-sol, a tela Tem um nome High Country ali na porta Toda no plástico Enfim, hoje pessoal eu vou instalar de novo a Sirene Eu já possui uma na S10 branca 2015 Eu tinha uma preta LTZ 180 cavalos Aí em 2015 chegou uma de 200 cavalos Aí eu botei uma no Renegue de P4 em uma dessas lamas que eu fui E antes, ontem eu pedi o cabo de celular Um suporte de capacete que ainda tá desmontado ali Quando chegar alguma moto a gente testa Eu vou já montar ele Pode ser que a gente veja mais um pouco E a Sirene em questão, né Eu pedi porque ficou tão bem coladinho aqui já Eu tenho esse negócio colado aí Que é de pendurar o megafone Galera, não sei se eu tenho um terminal no porta-luvas É bom você botar no terminal Eu acho que eu pedi até uma bateria por causa disso Já coloquei amortecedor no carro Ixi, tá quente Cheguei de... Cheguei do peixe agora E ó galera Uma coisa que eu já tô vendo aqui pra... A sujeira, né E ó como é que tá o reservatório Ó como é bom você... Abrir o motor de vez em quando Graças a Sirene, né Poderia até derramar essa coisa quente aqui, ó Eu acho que é só cravada aqui, ó Tá muito quente, é um perigo Aí, foi nas dunas, ó A depredação Agora é frouxo assim mesmo Ou quebrou algum dente, né Aqui tá inteiro Tá muito quente Galera, eu posso sujar só com a mão Enquanto o motor esfriar E tá muito sujo o motor A embalagem ainda tá aqui, ó Tá aqui o bichinho de pregar aqui Eu vou guardar Não sei se eu tenho outro lá em casa Veio um terminalzinho aqui Eu tô com preguiça de montar essa bicha Veio chavezinha agora, ó Não vinha não esse aqui, ó Ó que bacana Eu tenho um saldo lá em casa Eu acho que vai precisar Ah, tá aqui a chavezinha Tá aqui a sirene, ó Sirene em sete tons E aqui a gente coloca aqui, ó Os botões da minha era Era vermelho Vezo agora Se eu não me engano E é só isso Deixa eu ver lá no motor como é que tá Eu tinha colocado bem aqui E ela pra baixo aqui, né E pra achar esse parafusinho Que dê certo aqui de novo É chato, viu Mas já comecei A hora é agora Galera Tô cismado com isso aqui Que tá saindo fácil Ó, cravou aparentemente Deveria entrar, né Deveria encaixar pra dentro assim Não sei Vocês viram aí Tava solto Perigo, né O motor não Não fizer o arrefecimento direito Olha como tá saindo fácil Tava assim, ó Ah, galera Eu já sei, ó Eu enfio aqui E puxo ele pro lado assim, ó Eu acho Deixa eu ver Tá ali embaixo Nesses pezinhos ali, ó Pronto Aí eu cravo E ando com ele assim, ó Deixa eu soltar aqui um pouquinho Pessoal, tá muito quente Muito quente Agora eu fiquei pensando Se eu bote a serene Depois de dar um banho Mas enfim Vai molhar de todo jeito Qualquer dia Eu vou lembrar de botar um saco nela Aí manda que ela quer dar um jato Ou foguinho Aí pronto Fica instalada Aqui eu tentei com as duas mãos Eu dei pausa no celular Mas não foi Muito quente Muito quente Tá aí, galera Consegui, ó Tá vendo, ó É tipo Você empurra Ó Você coloca ali Você coloca ali Aí você tem que puxar pra cá Entendeu? Ó como é, ó Pronto Bem arrochadinho Vamos lá, pessoal Botar a serene Começou a parte chata, né Você tem que tirar isso daqui, ó Pra ficar mais maneiro Ó Você tira aqui o plug, né Vou ter que ir lá No Betinho Entra a chave daqui Chave dali Como a gente não tem todas as chaves Aí fica Fica ruim, né Tá aí a bateria Tá verde Aí, galera Agora a gente pega esse fio, ó Passa por aqui Aí você Ele abre aqui, ó Você pega e sopa aqui dentro, ó Ó Aí você sopa o fio aqui dentro Aí passa aqui dentro também Pode empurrar com a chavezinha de fenda Cuidado pra não arranhar, né Se ela levanta aqui um pouquinho, ó Aí passa ele pra cá E deixa aqui, ó Já já mostro Finalizada a vocês Ó Ó Aí você começa a A socar aqui dentro todinho, né É que só com a mão não dá, pessoal Pronta Pronta Nossa Aí galera Aqui você pode descravar aqui, ó Você pode tirar fora, ó É um cravozinho Aí você pega e bota o fio dentro E coloca de novo Ó O sinal tem uma lamazinha Aí você passa o fio dentro, ó E voa lá Pronta Aí você Estica o fio no máximo Enrola aqui a sobra Prende na bichinha que ela vem Tem uma Tem uma raminha, né Que O isola Aí eu vou botar ela em pé aqui, ó Só que se a bateria é maior que a outra Cabe aqui bem direitinho Ó Aí se aqui você amassa Amassa mesmo pra Pra pregar aqui, ó Bota um parafusinho com arruela Aí aqui o negativo e o positivo Você encosta um aqui, ó É bom você botar um terminalzinho, pessoal Você descasca e bota um É uma ruelazinha que tem um terminal Senão vai dar mais contato Ou você vai pensar que a bateria aqui deu prego Que nem eu pensei E com certeza me levaram a bateria do Original do carro novo E aqui você puxa lá pro outro, ó Aquele parafuso lá, ó Você bota outro terminal por ali Que eles trouxeram agora um Agora eles colocaram uma chavezinha Ó Você coloca Cadê o vermelho? Ó, coloca aqui na chavezinha Tipo assim, ó Enfim, né Sabe como é, né Você coloca aqui na chavezinha, ó Uma ponta de um lado Outra ponta lá Outro terminal ali nessa ponta E pronto Só apertar ali que ele faz o O bip, né Cuidado pra não derrubar nada dentro do motor Sempre acontece Deixa eu dar um pausa aqui Pronto, galera, ó Aí, como eu disse Terminal aqui Terminal lá Cadê? Ó Terminal lá também Já dá pra testar, já E arrumar um parafuso aqui Um pó de parafuso Esse aqui, ó Ainda bem que eu tenho uma caixinha de De parafuso ali Você coloca aqui, né Terminal, ó Bora testar Deixa eu ver se eu consigo Deixar aqui Ó, é pra dar um bip, ó Não deu por causa Talvez da Da chavezinha aqui embaixo Deixa eu Abrir ela Só com a mão, pessoal Pra segurar dois fios Fica aí Marmota Pronto Ó Era pra ter feito Já um Um Só um somzinho Entendeu? Ah, galera Talvez seja Porque o megafone Tá fora, né Eu não sei Cadê a sirene antiga Mas nunca tá defeito Não esses megafones Talvez seja só isso Que não tá pegando Ó Pronto Conectado aqui Deixar ali fora Pra testar Agora é pra dar um bip Aqui, ó Ó Deu Agora saiu tudo do canto Peraí Ó Tá vendo? Tá ouvindo? Ela dá um Um estalinho E agora Segurando ali A gente vai apertar Aqui um botão Vamos apertar Esse primeiro aqui Aqui um E aí tem a ré de caminhão, tem o tom-tom, né? Enfim, é só o terminal e parafusar agora, pessoal. Volto já com ele finalizado. Tá aí, pessoal, um terminalzinho desses, ó. Eu guardei um no porta-luva da última vez. Eu vou ali no Betinho ver se ele tem. Ou tem uma outra loja de moto ali embaixo. Ó. Aí você pega os dois, né? Coloca um na ponta preta aqui. Você coloca um na pontinha preta aqui, né? Vou descascar, vou fechar aqui com alicate. Aí você tira o parafusinho ali, ó. Você tira esse primeiro aqui e bota embaixo do parafuso, ó. Aí você faz no outro lado lá. Prega a sirene aqui e pronto. Só colocar os fios aqui no acabamento. Guardar o bichinho lá dentro, ó. Pronto, ó. Aí fica show. Quando você estiver aí numa carregata, uma ambulância atrás de você quer passar, você taca a sirene para os outros carros sair, né? Você sobe o fim de pedra, vale tudo. Ó. Depois, o César Gomes chegou um rádio daqueles de tela, dos bons, né? Eu pedi a ele já para trazer. Eu bem que poderia dar esse rádio a vocês, hein? Esse que eu comprei a ele. Será que alguém quer ganhar? Vou selecionar aí nos comentários uma pessoa. Ou eu dou logo a Wesley Silva. Eu estou com a camisa dele aqui. Acho que eu vou dar a ele. Vou dar, enfim, mandar a camisa. E vou mandar esses rádios para ele. Aqueles rádios lá que eu comprei. É isso aí. Vou pedir o endereço dele. Vou mandar nos correios. Aqui é a camisa dele, que eu peguei ali. Quem chegou agora, pessoal, um ano atrás, eu fiz umas 30 máscaras. Eu até mandei fazer mais. Mas, você sabe como é, né? Uma adulação aqui para fazer as coisas. Eu, cara, tu não quer fazer as máscaras, não? Tu não quer ganhar, não? Não sei que crise é essa que o pessoal fala, que está em crise de trabalho e tudo. Eu fiz umas 20 brancas e 20 pretas, ó. Guardei essa aqui para a Wesley Silva. E eu tinha uma máscara vermelha. Só sobrou a minha. Se eu achar, eu mando também. Uma máscara bem boa. Não é daquelas de orelha. É daquelas que o elástico circula a cabeça, né? Bem confortável. Se fosse aquela máscara de orelha ali, eu nunca... Nunca tinha usado. Eu estou com ela aqui, ó. Só de orelha, ó. Eu uso, como hoje está quase escasso, né? Eu entro na farmácia, boto e saio, né? E uso aqui no bolso. Mas a que eu tenho do canal, ela é daquelas que dá a volta na cabeça, entendeu? Sabe como é. E está aqui. Eu vou mandar para o exército. O pai de rádios e a camisa dele. Finalmente. Então, igual político. Mais de um ano que eu prometi. Vou pedir o endereço a ele. E depois, pessoal, aqui o canal se estabilizar, eu vou fazer aqui um sorteio de S21 FE. Todo mês, né? Quando eu estiver aí... Daqui a dois anos que eu estiver ganhando aí 5, 10 contos por mês. Eu quero fazer isso daí. Aí, galera. Filho no Betinho. Peguei uns terminal pequenos. Aí eu botei e cortei, né? Eu coloquei aqui. Mal entrava. Aí eu, né? Eu pensei, né? Se for para mim colocar... Aí a Pocah não vai achar rosca. Vai ser um trabalho danado, né? Aí eu pensei. Eu vou ali embaixo. Na esquina tem uma nova loja de moto lá. Peguei mais um, ó. Igual o que eu já tinha. Agora sim, ó. Dá trabalho, pessoal. Você está vendo aqui cortado, mas... Depois disso eu ainda vou dar um jeito de... De segurar essa sirene. Antigamente não vinha essa chavezinha. Já mostrei. E o fio era só esse pedacinho aqui, ó. Era só da sirene para cá. Agora eles mandaram um... Eles mandaram agora o fio à vontade. Aí aqui é assim, pessoal. Você coloca esse fio aqui, né? Fecha esse pequenininho. Aí quando estiver bem arrochado, você... Você volta... Fecha com o grandão aqui, baixando, né? Você fecha aqui, ó. Ó. Apertei com toda força. Se você puder soldar melhor ainda. Que ainda fica solto, ó. Ó. Aí agora eu vou voltar assim. E arrochar aqui, né? Ó, galera. Fui ali no Betinho. Ele me arrumou uma solda. Vou dar um acabamentozinho para ficar legal, ó. Arrumou o ferro. Vou arrumar uma extensão ali dentro. Deixa eu ver se a chave aqui é a 10. É a 10. Eu peguei um lado L e um lado normal. Que eu vou... Acho que eu vou colocar ali, ó. Ali é L, né? Fica melhor de trabalhar. Tudo que eu faço é corrido, pessoal. Olha, ó. WhatsApp, a gente chegando. O velho foi jogar um baralho embaixo. Colocar aqui mais pra frente um pouquinho. Que a extensão do... A extensão que eu arrumei aqui pro... Pra solda não tá alcançando. E... Vou colocar mais pra frente. Muito trabalho. Essa máquina é boa, viu? É, agora alcança, ó. Show de bola. Vou fazer a soldinha lá no terminal. Galera, uma hora depois... Já coloquei os cravos no canto e soldei, né? Ficou um pouquinho feio, mas... Eu soldei já por cima, né, ó. Mas tá soldado. Derretei ali o fio e tudo, mas... Esse aqui foi mais bonito. E aí... Uma dica, pessoal. Você coloca o dedo aqui na... Na porca por trás, ó. Tem um jeitinho bem aqui atrás. Você segura. Tira aqui com paciência, rodando devagar. Coloca logo a bicha e já arrocha. Não solta essa porca aqui atrás, não. Que pode ela sair aqui de dentro da... Da garra, né? Aqui do... Desse anel que eu esqueci o nome. Aí você bota e já arrocha. E desliga aqui o bichinho, né? Que ela fica muito... Como tá frouxa, ela fica... Dando contato, né? Fica dando esse encheado aí. E... Aí você liga, ó. Pronto, ó. Tá vendo? Fez o toque aí, ó. E... Falta só aqui, pessoal. Arrumar um parafuso e um pouquinho. Você aqui, você pode amassar, que é um ferro. Era assim, né? Antigamente. Ó. Você acha o jeitinho dela aqui. Eu tô achando que essa bateria é maior, ó. Que não tá alcançando ali, ó. Ó. Você amassa só o bichinho aqui mesmo, desse parafuso aí, ó. Entendeu? Pra ele pegar aqui, nessa paredezinha aqui, ó. Você nem se... Já vê aí. Tô com vontade de deixar esse solto. E vamos usar o teste, né? Falta só aquilo ali e tá terminado o vídeo. Ó. Eu gosto é isso, ó. Esse botão tá... Tá igual do controle remoto. Ele tá um pouquinho deitado. Mas tá clicando. Pronto, galera. Finalizado. No próximo vídeo, eu mostro esse... Ó. Não sei. Tanto eu tenho que arrumar o espaço, como eu tenho que arrumar um parafuso com... Com mais duas chavezinhas para arrochar aqui, né? Tem que ser bem pequenininho, ó. Tem que ter duas chaves aí. Para segurar uma atrás e uma na frente. Devolver a máquina de saldo aí, o Betinho. E a chave de pó. E é isso, galera. Eu... Eu vou finalizar por aqui mesmo. Eu queria terminar, né? Mas... Enfim. Vai ficar solto aí. Eu vou dar um jeito. Enfim. Tá aí. Serene colocada. Dei a dica aqui da... Da garrazinha, né? É... Coloque o terminal. Senão vai dar contato. O carro não vai pegar. Você vai pensar que é a bateria. Mesmo estando ligado. Mas vai ficar dando uns cortes aí na bateria. E foi assim que eu perdi a bateria nova. Aqui pode ficar solto. Você pode botar aqui uma fita isolante aqui. Para segurar essas voltinhas aqui, ó. Ou mais para cá, ó. Aí você guarda aqui dentro. Ou solto mesmo. Pronto. Temos vídeo 11 horas, 18 horas e 23 horas. Meu Instagram é Brita Almeida e YouTube tudo junto. Espero que tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau.